Ladies and gentlemen, a EWB, welcome to my channel. Gente, o vídeo de hoje na verdade não tem vídeo, até porque eu ainda tô meio ruim, tô torcendo e tudo, porém hoje não terá vídeo e ser uma musiquinha que provavelmente vai ser errada para caramba. Espero que o YouTube não tire minha musiquinha do meu channel e muito menos direito do meu channel, porque eu só tô pensando aqui, qual seria a outra música mais errada do mundo depois de Vai Tomar no Cu que foi um grande sucesso naquele tempo lá e quando não tinha censura e agora botaram censura no YouTube? Então eu vim com a versão 2 que é a música mais errada do mundo, versão em versão. Essa música vai para os caras que namoram ou estão casados, ou que tem amigas com benefícios ou colegas de quarto, e que cujas mulheres tem a curiosidade, um fetiche ou um tesão de querer fazer uma inversão. Se você cara é peludo ou lisinho, se liga nessa canção. e aí o Depilou o seu cu, depilou o seu cu Leve meu seu cu, elas tão doidas, a querer fuder o seu cu Depilou seu cu, depilou seu cu Eu sou doida pra dar uma demanda no seu cu Depilou seu cu Depilou seu cu Que elas tão doidas, a ficar uma lâmina no seu cu Então é isso, antes que eu me despeça, você sabe o que fazer Se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo Compartilhe com todos que vocês conhecem Comenta aqui embaixo nos comentários Pra mulherada que assistiu esse vídeo até o final e gostou Um beijo pros caras que assistiu esse vídeo até o final e gostou Valeu Então pra não prolongar muito Até mais